Como eu já falei, eu sou a professora Tayhara Santos de Ciências e vamos lá iniciar nossa aula de número 25 do sexto ano. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui comigo de novo, eu fico muito feliz de tê-los aqui. E vamos lá iniciar nossa aula relembrando o que a gente viu na semana passada. E na semana passada a gente estudou sobre os estados físicos da matéria e sobre as mudanças de estado físico da matéria. A gente viu que existem três estados fundamentais da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E eles vão variar de acordo com a organização dos átomos ali que formam essas moléculas. Então, quando a matéria está em estado sólido, os átomos que formam essas moléculas estão bem agregados, bem juntinhos ali. E eles têm uma forma fixa, eles ficam parados. Já quando a matéria está em estado líquido, os átomos estão próximos, eles interagem entre si, mas não estão tão grudadinhos como no estado sólido. E no estado gasoso, esses átomos estão se agitando o tempo todo e eles estão mais afastados. Eles interagem entre si o tempo inteiro, mas eles ficam afastados uns dos outros. A gente viu, com esse simulador aqui, como é que essas moléculas estão organizadas. A gente conseguiu perceber essa organização delas e que essa organização também depende de uma coisa que é fundamental, que é a temperatura. E hoje nós vamos estudar sobre o quê? Quem é mais esperto já viu lá no primeiro slide que eu sempre coloco o tema da aula. E hoje a gente vai falar sobre materiais naturais e materiais sintéticos. Agora, vamos primeiro pensar o que é o material. O que é que... Quando a gente fala assim, ah, isso é um material, o que é isso? Vamos entender agora. Então a gente pode chamar de material todo o recurso que a gente utiliza para produzir algum objeto. E quando esses recursos são encontrados na natureza, quando eles são retirados, na verdade, diretamente da natureza, a gente fala que esses são materiais naturais. E esses recursos, eles também podem ser utilizados na produção industrial. E nesse caso, eles vão receber o nome de matéria-prima. Então recursos naturais ou semifaturados podem ser transformados industrialmente em produtos. Então a gente pode tirar coisas da natureza, levar para a indústria e lá eles serem alterados, né? Esses recursos naturais podem ser alterados lá na indústria. E tem uma palavrinha aí que é bom a gente destacar. Essa palavrinha aqui, ó, semifaturados ou semimanufaturados. O que é isso? Na verdade, semifaturado ou semimanufaturado, a gente fala que são materiais, que são naturais. Só que para obtê-los, eles precisam de algum trabalho humano. Por exemplo, quando a gente quer o leite, né? A gente precisa do leite para a nossa vida, né? Porque o leite, ele tem alguns nutrientes, tem o cálcio, que é muito importante para a gente. E para a gente obter esse leite, que vem de origem natural, precisa de algum trabalho manual. Precisa de alguém ir lá tirar o leite da vaca. Então, nesse caso, o leite é um material que a gente chama de semimanufaturado. Porque envolve o trabalho manual de um ser humano. Agora, vamos lá diferenciar de forma bem simples o que é um material natural e o que é um material sintético. O material natural são aqueles que podem ser retirados diretamente da natureza e a gente já utiliza eles. Já o material sintético, eles são produzidos na indústria ou nos laboratórios. Então, essa é a principal diferença entre os dois. E aqui eu coloquei para vocês três exemplos de materiais naturais, que podem ser classificados de acordo com a sua origem. Então, além de ser material natural, a gente pode classificar eles de acordo com a origem deles. Por exemplo, o leite é um material natural. A gente já viu que ele é semimanufaturado. Mas a gente também pode dizer que ele é de origem animal. Porque para obter aquele recurso, para obter aquele material, a gente tira de um animal. É proveniente de um animal. Então, a lã também é um recurso de origem natural e animal. Porque foi retirado diretamente de um animal. A gente também tem os materiais que a gente chama de origem mineral. São aqueles que são retirados do solo, das rochas. Porque como a gente já estudou, as rochas são compostas por minerais. Então, aqui eu coloquei o exemplo do ouro. Mas não tem só o ouro. Tem o cobro, tem o chumbo, tem o alumínio. Todos esses são recursos, materiais naturais de origem mineral. E aqui eu coloquei o último exemplo, que é o material natural de origem vegetal. Aqui eu coloquei o azeite para vocês. Por que ele é de origem vegetal? Porque ele é retirado de uma planta. Então, temos aqui os três exemplos. Então, agora a gente já sabe. Os materiais naturais, eles podem ser classificados de acordo com a origem. E eles podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Tá? Vamos adiante agora. Agora a gente tem os materiais que a gente chama de sintéticos. Como a gente já viu. Os materiais sintéticos são aqueles que não são retirados diretamente da natureza. Eles são fabricados no laboratório ou nas indústrias. E aqui eu trouxe três exemplos para vocês. A gente tem o plástico, que ele é fabricado a partir do petróleo, que é um material natural. Porém, para o plástico ser fabricado, precisa ele ser manipulado no laboratório. O plástico, ele não existe naturalmente na natureza. Aí ele precisa ser fabricado no laboratório. E usa a matéria-prima, que é o petróleo. Então, o plástico é um exemplo de material sintético. A parafina, que é esse material utilizado para produzir a vela. O giz de cera, que a gente utiliza, ele é de parafina. E a parafina é também um material sintético. Que também é proveniente do petróleo. E aqui a gente tem o papel, né? Que a gente utiliza tanto no nosso dia a dia. E também é um material sintético. Não existe papel na natureza. Existem as árvores que são utilizadas para produzir esse papel. Agora, a gente vai para a parte que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado. Que é testar o que a gente aprendeu até aqui. E para isso, eu preparei esse gamezinho para vocês. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que vai funcionar. Vocês vão colocar o nome de vocês. Vou colocar o meu aqui rapidinho. Clique em começar. Depois, clique em começar de novo aqui. E vai abrir o quiz. É aquele jogo de perguntas e respostas. Eu vou dar um spoilerzinho aí para vocês. Vocês vão ter um tempo para responder a pergunta que vai aparecer. E aqui tem. Marque dentre as alternativas abaixo o exemplo de material sintético. Ah, vou marcar aqui esse. Vamos ver se eu acertei. Errei. Errei. E eu vou fechar para vocês não verem a resposta aí do outro lado. Então, eu espero que vocês se divirtam. Que vocês gostem do joguinho. Que vocês tenham aprendido bastante até aqui. Agora, a gente vai fazer uma pausa. Vamos tomar água. Descansar um pouquinho. E daqui a pouquinho, a gente está de volta. Então, não me deixem aqui esperando. A gente aguarda vocês daqui a pouco. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.